grava Adriano por favor por favor isso eu pediria pra você passar ali de novo só pra eu gravar do outro lado passa aqui onde você atolou se você quiser cair também não vou dar essa graça pra você cal bunun mano aah cê o o o o Tchau, tchau.